Galera do meu canal, boa noite, boa madrugada, bom dia, vou começar assim, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas irão assistir com certeza. Olha gente, estou preparando aqui o feijão, está vendo aí, agora estou usando a gente colherzinha de plástico até eu comprar as próprias de silicone que eu vi lá na loja lá, então lá embaixo está 14 reais as de silicone que é a própria para pegar feijão, feijão separadinho com a gordurinha de bacon, o arroz aqui, soltinho o arroz, está vendo aqui, comprei silicone, arroz bem soltinho, e agora vou tampar aqui e vou, como se diz, como a Rei Santos fala, eu vou amostrar para vocês aqui, aqui ó, é uma bisteca de porco acebolada, está vendo aí, dá para ver, uma bisteca de porco acebolada, bem temperada, tá bom? Vou desligar aqui o feijão, vou tampar, né? Aqui também, ó, eu usei essa panela, ó, essa colherzinha está bem já precisando de trocar, né? Mas aguenta a mão aí um pouco, panelinha, colherzinha, ó, aqui é abóbora com quiabo, gente, eu amo abóbora com quiabo, e ainda acompanhada daquela bisteca ali, vai ser top. Aí, eu poderia fazer assim, eu vou usar essa aqui para pegar o arroz, está vendo? Essa aqui, e essa aqui eu acho que eu vou usar para pegar a bisteca. Essa aqui, espátula, não sei se dá para pegar, mas dá para pegar aqui, ó, gente, a espátula dá para pegar a comidinha também na panela. Então, está aqui, ó, o meu jantar de hoje, vai sobrar para o almoço de amanhã. Amanhã, Cássia, minha tampa da panela, eu vou trabalhar amanhã com a tampa da panela da loira, é uma brincadeira que a gente faz, né, gente? A gente vai na padaria assim. Como eu trabalho com a Cássia, aí a gente faz a brincadeira que eu sou a tampa da panela da Cássia, que a Cássia não vive sem mim. E a Dayana é a tampa da panela da loira, mas a loira vai viajar, aí amanhã a Dayana vai trabalhar comigo à tarde, vou sair oito horas da noite. Mas tá bom. Pelo menos eu estou trabalhando, né, e estou aí com o meu salário garantido. Melhor que tudo, né? Igual a gente que já comeia, ah, vai ser feriado, dia 25, dia 26, dia 28, 19, 19, 20, 30, primeiro dois. O importante, gente, é estar trabalhando. Feriado não paga nossas contas, não. É. Então tá aí, gente, o ranguinho de hoje, ó. Muito simples, mas, ó, olha, olha, bem temperado. Aqui eu já preparei a mesa do café. Opa! Café amanhã de manhã, Rose. Olha o gardenal aí, o gardenal tá fazendo efeito já. Aqui, ó, suco de manga. A mesa aqui, ó, ó, minhas taças, se quebrar, paga em dobro. Maridão já sabe disso. Igual o ano passado ele quebrou meu ventilador e eu fiquei, quem quebrou meu ventilador? Não apareceu ninguém pra responsabilizar a quebra do ventilador. Aí, quando foi meu aniversário, em maio, chegou aqui um ventilador da eletrozema e aí, né, a carapuça caiu, né, foi ele que quebrou meu ventilador. Aí, o ano passado ele me deu pra o Natal, né, o micro-ondas. Então, se eu perguntei pra ele, cadê o meu presente deste ano? Que eu quero, ó, uma cafeteira, que eu tenho, ó, multiprocessador, que tem até o litificador completo aí, vem até o litificador. Eu tenho a iFry, né, a iFry. Tem a misteira. Tem ali o meu cantinho do café. Ali tem mais um liquidificador, que são três. Tem aquele ali, ó, que é do uso do dia a dia. Tem o espremedor de fruta. Tem a batedeira. E eu queria, na verdade, era a cafeteira, que é bem mais prática pra fazer o café. Se ele não comprar, não me dá de presente, eu vou comprar. Aqui é a frase do dia, né, que eu vou terminar o meu vídeo. Gente, ó, se inscreva no canal, deixe seu like. Ah, os comentários maldosos aí, que falam mal do meu aparelho, que falam mal de tudo aí. Gente, ó, vão deitar na BR, que eu tô pouco me lixando pra vocês por comentários maldosos, tá bom? Se não fosse o tempo que eu abria vídeo aí pra questionar. Ah, vai procurar uma lavada de roupa pra vocês aí, ó, gente, ó. É, o importante é que sejamos livres, loucos, leves e felizes. O resto é resto, ó. Beijo, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E vamos de boa noite, ó. Vou tomar um banho ali, ó. E vou meter o sarrafo na jantinha. Vou dormir até mais tarde amanhã. Tarde nada, que eu não consigo mais dormir até tarde. Quando é seis e meia, sete horas da manhã, eu já tô de pé. Avisa que eu estou de pé. Tá bom, galera? Beijo, se inscreva no canal. E tenha um boa noite aí. E vamos ser felizes. Vamos ser livres, loucos, leves e felizes. Ó, foca nisso aí. Tá bom?